Seja na programação do jogo virtual que faz todo mundo dançar Ou na tecnologia por trás dos veículos do exército que ajudam a proteger o país A matemática está em tudo E esse é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano A ideia é despertar a curiosidade do público E mostrar que a matemática é tão útil quanto prazerosa Para isso, nesta exposição em Brasília, até os personagens preferidos da garotada viraram professores Que tal entrar na matcaverna? Aqui a gente está vendo as coisas que a gente gosta em matemática Lá é sempre teoria, esses teatros, aí aqui quando a gente vê na prática é meio mais legal Eu gosto muito de ver como é que funciona na prática mesmo Porque só na escola a gente pensa Por que a gente está aprendendo isso? A gente não vai usar Aí aqui a gente está usando, a gente está vendo E está interagindo Botou o tema dos super-heróis também, né? Que é muito presente hoje na nossa idade Estou gostando demais Se eu puder eu venho de novo até domingo Está muito legal Não parece que... Quando eu pensei assim, eu pensei Vai ser coisa chata, né? De conteúdo e tudo mais Mas está muito divertido E a atração conquista até quem não é muito fã da matéria Eu estudo porque eu tenho que estudar Mas não, mas aqui está sendo muito legal Aqui no evento os visitantes também podem ver de perto o cockpit de um caça que será usado pela Força Aérea Brasileira E não falta tecnologia no Gripen NG O modelo é supersônico e atinge mais de duas vezes a velocidade do som Mais de 70 instituições participam do evento em Brasília São 70 mil metros quadrados O que equivale a 10 campos de futebol Com atividades que prometem despertar a curiosidade do público pelo conhecimento No espaço, além de espectadores, os jovens também são protagonistas Ricardo foi escolhido na escola para falar na exposição sobre a aplicação da matemática na genética A matemática pode ser bem interessante mesmo A gente pode fazer coisas que a gente nem pensa que pode fazer com a matemática Até domingo, governos, escolas, universidades, centros de pesquisa, empresas e organizações da sociedade civil Vão promover eventos em todo o país Mais de mil cidades brasileiras estão participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Que nesta edição homenageia o matemático Jacob Palles Pela realização desta semana, pela realização do Congresso Internacional de Matemática Que vai ter lugar em 2018 Já teve lugar a parte de WIMU, que é a Olimpíada de Matemática Tudo isso é muito importante Introduzir o sabor na matemática nos jovens e nas questões importantes Na matemática, a frase está em tudo é muito correta Ela está lá por trás de todos esses fenômenos A ciência é fundamental para o desenvolvimento do país Para a justiça social, para você criar focos de excelência E ao mesmo tempo de riqueza para o país A cada ano nós temos um tema definido para a Semana de Ciência e Tecnologia A ideia desse ano foi privilegiar e homenagear a matemática A matemática do Brasil é considerada uma das melhores ciências matemáticas do mundo O nosso homenageado que representa isso, o professor Jacob Palles Júnior É um dos matemáticos mais premiados Ele ganhou prêmios importantíssimos, inclusive o prêmio Balzan